Fala pessoal, o Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho Channel, estamos de volta aqui em Surrounded, nesse jogo de sobrevivência aqui maravilhoso, mano, tô curtindo muito esse game. Consegui voltar aqui ó, pra minha base, dessa vez eu fui mais esperto. Coloquei aqui ó, o saquinho de dormir no chão, por quê? Se eu vier a falecer novamente, a gente vai spawnar aqui na minha base, fica mais fácil, né? E o meu loot lá, gente, eu acabei perdendo, porque deu bug no jogo, o jogo saiu, e aí eu entrei no jogo, o corpo já tinha sumido, então eu perdi todo aquele meu loot que eu tinha no outro personagem, cara. Ou seja, voltamos basicamente do zero. Mas no caminho pra cá, pra encontrar a nossa base, eu consegui alguns loots aqui ó, consegui pistola, consegui aqui já uma arma melee, consegui essa outra arma aqui que é um rifle, Mas assim, tudo sem bala, a gente não tem bala, não tem nada, eu tenho só duas comidas, tenho duas bandagens de cura e só 89 de money aqui, perdi todo o dinheiro. Consegui bastante mochilas aqui até ó, consegui quatro dessa mochilinha, uma mochila militar, uma outra pistola aqui ó, uma lâmpada, lâmpada é essa meu? Que meu, deixa eu instalar ela aqui, por sinal, vou colocar ela aqui ó, deixa eu rotacionar ela aqui, vou instalar ela na parede aqui, porque isso aqui ilumina muito. Olha aí ó, ilumina pra caramba mano ó, essa lâmpada. E eu consegui essa outra arma aqui ó, essa aqui, essa Vector, Vector essa gente, que ó, de verdade, eu acho que eu vou guardar. Eu não tô afim de perder essa arma agora não hein, deixa eu colocar ela aqui, beleza. O resto aqui mano, eu vou vender. Não tenho GPS, não tenho mapa, não tenho bússola, não tenho absolutamente nada. E o nosso carro tá quebrado de novo aqui. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de um carro gente, não dá pra ficar andando a pé aqui. E eu lembro, quando eu tava vindo pra cá procurando a minha base, eu passei por um lugar onde tinha uns caminhos de terra. E se eu não me engano, nesses caminhos de terra, tem umas, tipo uns acampamentos, e lá tem a chance muito grande de ter um carro. Então eu vou tá visitando isso lá agora. Eu vou tá usando essa arminha aqui ó, de alpinismo aqui como arma melee, e espero que dê dano nos zumbis, cara, porque meu, tá muito difícil de matar esses zumbis, cara, de verdade. E eu tenho que começar a matar aegas pra pegar uns loot que vem negas também. Ah, ela dá um dano. Opa! Se eu mirar na cabeça dá mais dano. Ó, não tem nada no zumbi. Caramba, mano. Eu não sei também se o... o que que o level influencia, gente, nesse jogo. Eu não sei se vai desbloquear alguma coisa. Ah lá, tá vendo? Ah, mano, é isso que eu tô falando, cara. Tô tomando muito dano, velho. Olha isso, velho. Não dá, olha o nosso carro quebrado lá. Mano, vamos no peão, velho. Vamos no peão tentar achar lá. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar o meio do mato, cara. Vamos embora aqui, pra gente encontrar esse caminhozinho. Tem um caminhozinho aqui que vai levar a gente numa vilinha, mano. E lá, muito provavelmente, vai ter um carro. A gente precisa de um carro funcionando, só isso. Vamos mandar aqui até achar, velho. Olha só quantos animais, cara. Se eu tivesse com rifle aqui, com munição, dá pra mim atirar negros e pegar carne. Tem um helicóptero caído aqui. Será que tem loot, cara? Mano! Eita, lasco! Olha essa máscara aqui, equipa. Nossa, vou ficar boladão. Olha, esse rope aqui, o pessoal falou nos comentários que a gente utiliza aí na parte de build, de construção. Então, eu vou tá levando, tá? Esse rope aqui, eu vou tá colocando. Cadê que é a outra mochila militar que eu tenho aqui? Aqui, ó. Vou tá colocando tudo aqui dentro. Achamos um bolsinho de dinheiro. Top. Coloca o dinheiro tudo aqui dentro. Isso aqui vale muito, eu vou levar. Que susto, mano. Ó, ó, eu de máscara, mano. Que louco. Que da hora, mano. Deixa eu pegar todos esses itens que tem aqui, ó. Isso aqui, ó, mano, é muito bom. Vamos levar também. Isso aqui vale muita grana. Leva. Aliás, vou levar tudo aqui, né? Isso aqui dá pra vender, a gente não tem dinheiro. Isso aqui, o que que é? Isso aqui eu acho que é pra fazer bala, velho, ó. Bullet e Kaizen. Isso aqui eu acho que é pra gente colocar pólvora e fazer bala. Vou levar também, meu. Quero muito começar a fazer bala. Olha só, mano. A gente encontra, então, esses aviões e coisas quebradas aqui no meio dessas florestas aqui, cara. Isso aqui é muito interessante, hein? Achei bacana demais. Eu queria montar uma base, mano, assim, no meio da terra. Eu acho que ia ficar tão legal. Ah, opa. O que que tem aqui? Ah, não. Aqui já é na pista, né? Ah, aqui já é uma construção ali. Ali é a pista, ó. Bom, beleza. Vamos indo mais aqui. Eu acho que eu devia ter ido pela pista, cara. Pela pista eu acho que ia ser mais fácil e eu não ia me perder, hein? Bom, aqui tem um posto de gasolina. Vamos andando aqui, velho. Na pista também pode achar veículo. Pode spawnar veículo, né? Mas eu passei porque eu saí cortando os matos aqui, mano, pra tentar achar minha base. Porque eu me baseio pra encontrar minha base nesse paredão de pedra aqui, ó. Nesse... Nessas montanhas. Aí fica bem mais fácil de eu achar. Opa. Ali, ali. Aqui na frente tá os caminhos, ó. Eu acho que é ali o acampamento. Beleza. Meu, vai tá cheio de zumbi. Ah, isso mesmo. Tinha uma barraquinha aqui. Aí eu entrei e tal. Ah, não. Aqui é uma casa só. Deixa eu ver. Mas tá próximo, hein, cara. Eu lembro que era próximo dessa casa. Deve ser aqui pra frente, ó. Deixa eu ver. Será que tem alguma coisa boa aqui nessa casa? O problema é matar esses zumbis, cara. Ó, tem hora que eu bato nens de boa, mano. Tem hora que eu tomo um sapeco deles. Nossa, tem muito zumbi aqui, velho. Aí vai, não tem nada aqui. Ó, ó. Eu acho que eu tô errando o soco, velho. Por isso que eu não tô conseguindo bater neles a dano. O soco não, a porradona, né? Ó, a polícia. Ó. Ó, você tem que colocar a mira nele. Ó, não. Ó, mas não tem nada, cara. Deixa eu ver aqui dentro. Vê aqui. Ó, dinheiro e água. Beleza, a água já ajuda, né, velho? Outra mochila, top. Vou colocar a mochila dentro de mochila. Isso aqui. Mano, isso aqui fala que usa pra craftar coisas, né? Então, peraí. Se eu tava falando que usa pra craftar coisas, coloca nessa mochila. Vamos ver, mano. O que que mais tem aqui? Mais um saco de dormir. Bom, eu vou levar esse saco de dormir, porque vai que eu preciso pra alguma coisa? Pô, nessa cabana aqui é só isso, mano. Deixa eu ver se isso aqui serve pra pegar madeira. É pedra, quer dizer. Não, só picareta mesmo. Beleza. Vamos continuar indo aqui, cara. Um desses caminhos aqui vai levar a gente. Ó, voltei pra pista. Se eu não me engano, é pra lá ainda, ó. Não é nesse meio aqui, ó. É depois dessas curvas aqui. Eu acho que é naquele próximo bosque ali. Vamos lá. Meu, aqui eu acho que é uma área radioativa, hein? Ixi, eu tô achando... Ó, uma névoa aqui assim. Contaminada de... Ó, área contaminada. Ixi, não dá pra vir aqui sem máscara. Volta, volta, volta. Volta. Volta, volta, volta. Gente, eu literalmente perdi onde era o ponto, velho. Sério, eu perdi onde era o ponto. Olha aqui, mano. O que que tem ali? Tem tipo um rancho ali, ó. Nossa, que interessante. Vamos lá ver. Eu super perdi onde era o ponto de tinha aquele acampamento que tinha um carro, cara. Nossa, eu vi o carro de longe, assim. Eu tava só indo pra minha base. Bom, fazer o caminho de volta pra minha base e tentar achar. Volta isso. Vamos ver o que que tem aqui, cara. Nossa, aqui deve ter um loot interessante. Ó que local legal pra fazer uma base, mano. Ah, mano. Vai. Vai. Ah, mano. O que vem no chão? Olha a minha vida. Não, mano. Corre, corre, corre. Quase, não vou morrer. Vai, 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 vai. Corre. Usa um negócio aqui de curar. Usa. Beleza. Vamos lá. Foco. Oi. Nossa, mano. Tem hora que do nada ele solta mais um dash, assim. Do nada, mano. Um dash, não. Um soco, mano. Um dash, ó. Do nada ele solta um soco, assim, mano. Muito mais rápido. Nossa, eu não peguei a mecânica ainda desses zumbis, mano. Vamos ver o que que tem aqui. Mano, isso aqui é o que a gente super precisava, cara. Com isso aqui a gente vai conseguir muita sucata. Nossa, não cabe nenhuma mochila? Não, pera aí. Não cabe nenhuma mochila aqui. Cabe nessa. Beleza. Já leva madeira, pedra. Isso aqui, deixa eu ver. Não vale nada. Ai, ai, ai. Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. Esse zumbi é muito chato, mano. Aqui, o que que tem? Aí, ó. Nossa, para a nossa pistola. Combustível. Tô ficando quase muito cheio, mano. Será que eu vou matar esse zumbi, velho? Usa aqui. Usa aqui, minha última bandagem. Beleza. Usa a última bandagem. Vou tentar matar esse zumbi. Se eu agachar aqui, ó. Mano, não dá para matar, cara. Desisto. Na moral, não dá para matar esse que fica agachado. Meu Deus, mano. Ó, agora é só correr e mais nada. É ficar correndo, andando e tentando achar, mano. Esse caminho aí onde tem esse equipamento no carro. Vamos embora. Só correr, velho. Só andar. Mano, que lugar é esse aqui, velho? Nossa, eu tô vindo parar num lugar muito aleatório. Eu parei num... Logo aqui para fazer uma base, mano. Que da hora. Logo esse local para fazer uma base. Que top, mano. O que que é isso aqui? Achamos um GPS. Nossa, mano. Que bom, velho. Nossa, com o GPS agora a gente vai se localizar muito. GPS. Vamos ver o que mais tem aqui. Fala que tem... Ai, primeiros socorros, cara. Nossa, ainda bem, mano. Coloca aqui alguma mochila. Nenhuma cabe. Nossa, eu tô ficando muito cheio, cara. Pinekiller. Isso aqui eu preciso. Põe aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver onde que eu tô. Meu Deus, gente. Eu andei muito... Olha onde eu tô. Eu passei da área radioativa por trás das montanhas. Nossa, velho. Eu tô muito... Minha base tá aqui. Eu tô muito longe. Meu Deus, eu viajei muito na Maurese. Será que o acampamento é esse aqui, ó? Nossa, eu andei muito a pé, cara. Agora que eu tenho o GPS, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o acampamento. Não sei se vai marcar pra mim. O acampamento. Gente, eu olhei muito mapa aqui, mas não encontrei onde o acampamento. Nada. Nada, nada, nada. E olha aqui. Será que dá pra subir lá em cima? Só que pra subir eu tenho que tirar isso aqui? Será que eu tenho que quebrar isso aí, mano? Mas como é que eu vou quebrar isso aí? Gente, eu achei esse lugar aqui muito top pra construir uma base, hein? Ó, que lugar legal, velho. Essa maletinha aqui tem alguma coisa? Sucata, quero. Nossa, não cabe mais nada, mano. Eu tô fullotado. É, gente, não tem como. Eu vou ter que voltar pra base pra esvaziar. Não cabe mais nada, mano. Não consigo pegar mais nada aqui. Ah, que susto. Ah, beleza. Ele tá morto. Picape, beleza. Uma barraca, velho. Nossa, vaga muito a barraca. Dá pra levar aqui dentro? Beleza. Tem mais uma mochilinha ali, né? Ela tá vazia. Que barulho é esse, cara? Corre, corre. Mano, fez um barulhão ali de um míssil caindo. Alguma coisa, mano. Bom, conseguimos o GPS, velho. Isso já é top. Mas por onde que eu passei? Que eu encontrei aquele acampamento? Com aquele carro, cara? Não faço ideia. Meu Deus, mano. Não faço ideia. Gente, o negócio agora é voltar pra base. Ó, aqui na frente tem a área contaminada. Eu vou tentar contornar essa área contaminada. Deu um matinho aqui também, mano. Igual eu fiz. Só que dessa vez, por esse lado aqui, ó. Vai que a gente acha algum acampamento e encontra algum carro. Mano, vocês não estão entendendo. Esse jogo é muita sobrevivência, cara. Vocês não estão entendendo isso. Meu Deus do céu, mano. O jogo é difícil, cara. Até você pegar bastante arma, munição. O jogo é difícil. Ó, ali eu acho que a área é contaminada. Você vê que as árvores estão todas destruídas, ó. Eu vou ter que contornar. Vixe, eu vou ter que contornar uma montanha? Acho que só dá pra contornar pelo outro lado, então, hein. Por aqui tem uma montanha enorme, velho. Vamos descer aqui. Vamos ver se dá pra contornar ou não. Olha só. Daqui a gente consegue avistar a cidade grande, mano. Cadê o binóculo? Olha lá. Ali é a cidade grandona. Onde eu morri aquela vez. Nossa, é muito tentador de ir lá. Mas será que lá vai ter carro? Não, acho que lá só vai ter loot. Carro não vai ter, mano. Carro não vai ter mesmo. Ó, esse ponto aqui, ó, parece muito um acampamento. Parece muito um acampamento mesmo. A gente já foi nesse lago. Eu acho que... Ou já passei por aqui. Não lembro, mano. Bom, eu vou sentido aqui, ó. E depois a gente vai pra base pra esvaziar. Vamos lá, mano. Vou atravessar aqui, ó. Aqui tem uma antena caída. Tem uma pá de zumbi aqui. Opa, opa, opa. Achei aqui. Nossa, era aqui o acampamento. Olha o carro ali. Achei, 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 achei. Aí, mano, era esse acampamento que eu falei, ó. Aqui o carro. Eu passei por lá, por longe, assim, ó. E aí eu tinha visto esse carro. Nossa, mano, vamos pegar ele. Vai. Aí, caramba, conseguimos o nosso carro. Calma aí, capota não, velho. Conseguimos o nosso carro, velho. Nossa, mano, que top. Nossa, esse carro anda muito, velho. Ele anda, nossa, ele anda muito mais do que a, do que aquela vanzona lá que a gente tá, né? Cadê? Linha a lanterna. Nossa, mano. Conseguimos o carro, velho. Ah, é verdade, ó. Eu passei aqui o caminho de terra que eu tinha visto. Eu tinha saído por esse caminho. Eu tava passando pelo mato aqui, ó. Cortei todo por esse gramado aí, ó. Pegou essa floresta. E eu saí nesse caminhozinho aqui pra encontrar a pista. Aí, eu vi o murão e eu falei, nossa, eu tô perto da minha base, cara. Eu conheço essa parede. Aí, eu fui andando, andando aqui e cheguei lá na minha base. Nossa, que top. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Aproveitando que a gente já tá de carro e a gente já tem combustível, vamos dar um pulinho lá no trade pra gente vender algumas coisas que a gente pegou, fazer uma grana e ver se a gente consegue comprar munição de pistola. e o supressor da pistola. Porque, cara, eu já vi que não dá pra você entrar nas cidades aqui desse jogo sem pistola, sem munição, sem arma. Não dá. Esse carro aqui tá quebrado. Beleza. Não dá, gente. Você jogar esse jogo aqui sem arma é quase impossível. É muito difícil o jogo. De verdade, gente. Esse jogo é desafiador. Ai. Ah, verdade, ó. Reduziram bem o dano, hein? Atropelei o zumbi aqui e não deu tanto dano no carro igual dava antes. Eu não vi quanto que saiu. Eu vou atropelar mais um. Deixa eu achar um doido aqui, ó. Tô com 45 ali. Vou atropelar um zumbi. Vamos ver quanto que vai dar. Aí, a minha base já é aqui na frente, ó. Top. Vamos ver se tem algum zumbi aqui, mano. Com certeza já vai ter zumbi aqui na frente, né? Cadê? Aqui, ó. Da ré. Não dá ré, dá ré. Não deixa eles baterem no carro, não. Ó, tô com 43. É, eu vou atropelar dois, né, mano? Tô com ele. Um, dois. Ah, diminuiu bastante, hein? Diminuiu bastante mesmo. Já sai do carro aqui, mano? Deixa eu ver o que que eles têm, né? Vai que tem alguma coisa. A gente precisa de dinheiro. Munição, top. A gente precisa de munição, dinheiro. Coisinhas pra vender. Aí, cheguei aqui. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos esvaziar aqui de algumas coisas que é pra base mesmo. E aí, a gente vai lá no nosso trade, cara. Chegamos na base. Deixa eu beber uma água aqui. Eu tô com bem pouca água, por sinal. Deixa eu beber essa aqui, ó. Nossa, sobe muito pouco, cara. Olha aí. Eu tenho muito que fazer logo essa bancada aqui, ó. Pra ver se a gente consegue craftar as coisas, mano. Tipo, poço de água. Alguma coisa assim, mano. Deve ter alguma coisa assim pra fazer nesse jogo, velho. Ó, esse aqui a gente precisa de oito sucata. Mano, sucata já dá pra mim ir pegando. Vou fazer o seguinte. Tira essa melee aqui. E coloca essa aqui. Com esse porretão aqui... Falaram que a gente consegue capturar sucata batendo nos carros. Não sei se é esse. Vamos ver. Ó, não é esse aqui. Falaram que é só bater que a gente pega sucata, cara. Bom, esse aqui não é. Vamos lá no trade. Conforme a gente vai indo no trade, eu vou parando em alguns carros pra ver se a gente consegue pegar sucata. Vamos vender aqui as itens e ver se tem alguma coisa boa pra comprar lá. Deixa eu ver onde que é o trade aqui certinho. Tá, passa uma... Uma... Uma cruzada, outra... Beleza, depois a segunda. Vambora. Ó, eu acho que é esse tipo de carro aqui que a gente consegue pegar sucata. Vamos testar. Ah, isso mesmo, mano. Ó, é esses carros bem velhos, ó. Nossa, que top, cara. Cara, é muita sucata, velho. Olha aí. Sem estamina. Pega a sucata. Não tem espaço? Ih, caramba. Tem que ter espaço aqui na principal? Pera aí, faz o seguinte. Onde que é a bag? Aqui, aqui. Beleza. Coloca a mochila aqui, ó. Coloca duas mochilas aqui. Coloca tudo, né? Aliás, coloca as mochilas no carro. E agora só vai pegando aqui. Aí. Aí vem aqui. Coloca tudo aqui. Aí, beleza. Vamos continuar batendo. Será que, mano, você fica infinito aqui pegando sucata? É isso mesmo? Nossa, mano. Mano, que barulho é esse? Tem um barulho tipo de avião, cara. Só que eu não tô enxergando nada. Oxe, de onde tá vindo esse barulho? Sei lá, mano. Tô ouvindo um barulho aqui tipo de avião, só que não faço ideia de onde tá vindo. Bom, a gente tá com 21 sucatas aqui, ó. Eu acho que já tá bom. Eu acho que já dá pra construir o que a gente precisa. A gente precisa comprar agora um machado pra madeira. Vamos ver se lá no trade vai ter. Aqui. Chegamos no trade. Nossa, o trade é bem na cara aqui do gol, ó. Aí, chegamos no trade. Desce aqui. Beleza, guarda isso aqui. Vamos pegar só os itens aqui que a gente vai vender. Vamos, desce. Vamos ver aqui, ó. Só os itens que a gente vai vender. Vou deixar no inventário. Esse telefone. Ah, isso aqui, ó. Nem a pau. Isso aqui eu vou deixar. Pra SMG, ó, Magazine. Será que isso aqui serve naquela metragadora que eu tenho lá, hein? Nossa, eu vou deixar... Não, deixa... Vou deixar aqui no carro, ó, pra eu não esquecer. Que eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui também. Eu tenho que deixar um baú lá reservado só pra essas coisas, mano. Esse galão eu deixo aqui fora. Pra esvaziar a mochila. Esse aqui não tem mais nada. Beleza, é isso. Vamos vender aqui esses itens, mano. Tomara que dê bastante coisa, mano. Bastante grana. Vamos ver. E o que que ela tem aqui? Nossa, ela não tem nada de... Ó, ela tem GPS, que a gente tinha e perdeu. Ela tem uma água e tem munição. É, o trade aqui não veio muito bom, não. Tem armas aqui e tal, mas não veio muito bom. Essa arma aqui eu acho interessante a gente comprar. Porque eu não sei quais balas a gente tem ali. Ó, essa aqui é uma... Usa 45. Deixa eu ver. 9mm. 7.62. Ó. 45 ACP. A gente tem munição pra essa arma aqui, ó. Então vamos tentar comprar essa arma, cara. Vamos vender tudo isso aqui. Ó, o dinheirinho vem pra onde? Vem pra cá? Aí já vai contabilizando aqui, ó. Top. Vamos vender tudo. Essa aqui é uma M9. Essa aqui qual? As duas é M9? Por que que uma é diferente da outra? Essa aqui parece que tem um negócio embaixo. Essa aqui não, ó. Ou é só a imagem ali que tá cortada, né? Deixa eu ver. Ah, é só a imagem mesmo que tá cortada. Beleza. Vende, vende. Vende tudo isso aqui. Vende essa faca. Ó, deu 921 de dinheiro. Meu, eu vou comprar essa arma. 850. A gente encontra ela no mapa? Encontra. Mas até a gente encontrar essa arma, eu não vou correr esse risco. Então, eu vou comprar ela. Comprei. Beleza. Sobrou 71. Quanto custa isso aqui? Nossa, é tudo muito caro, cara. Meu Deus, mano. É, aqui é só isso mesmo que a gente vai comprar hoje. Nossa, eu tenho que lutear muito as coisas. Aqui a gente pode craftar as coisas, ó. Essa aqui é a mesma bancada que eu tenho lá, né? Ó, a gente pode craftar algumas coisas por aqui. Ok. Aqui a gente pode fazer comida. Ah, isso aqui é um recipiente, mano. Pra fazer comida. Olha aí. Se a gente achar um tomate e um repolho, a gente faz isso aqui, ó. Hum, que top. E dá pra vir aqui e fazer carne assada. É só caçar os animais. Então, meu. Achar munição pra esse rifle aqui e caçar animais, mano. Eu não tenho munição pra esse rifle, não? Deixa eu ver. Carrega aí. Não tenho, mano. E pra pistola? Deixa eu ver se a pistola tá carregando. Não, não tá carregando. Eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu ver. 9 milímetros. Ó. Vamos ver se vai carregar agora a pistola. Ó, agora carregou. Ah, ela já vem com pente, mano, essa pistola. Olha aí. Colocou aqui as balas de 9 milímetros e apareceu outro pente. Ah, então o desenho dessa pistola aqui é porque ela já vem com pente. Será que é isso? Então, mas a outra que eu tinha, ela não tinha pente. Bom, beleza. Temos uma pistola aqui com 4 tiros, mano. Vamos comer isso aqui, ó. Comidinha que nos temos. Nós temos. E é isso, gente. Temos uma pistola. Recomeçamos, basicamente, o jogo de novo. Temos aqui um carro novo. Nossa, ainda bem que eu consegui encontrar esse carro. Porque, meu, jogar esse jogo aqui com esse tamanho de mapa. O mapa é muito grande. Tem vários pontos aqui pra gente localizar ainda. Sem carro, não dá. E agora a gente tem uma pistola aqui. Faz barulho? Faz barulho. Mas, meu, eu prefiro fazer barulho. Eu traí um monte de zumbi e eu consegui matar todos eles. Do que a gente mega ficar preso aí, ó. E morrer. E perder todos os itens igual aconteceu daquela vez. E agora, no próximo vídeo, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar voltar naquela cidade grande. Porque lá, com certeza, tem muito. Mas muito loot. De comida, de munição. Tudo, mano. Tudo. Eu vou voltar lá e a gente vai tentar vasculhar ela inteira. Só que assim, sem morrer, né? Eu preciso realmente tentar vasculhar ela sem morrer. Isso é muito importante que aconteça. Porque a gente precisa de muita munição. Eu preciso pegar munição pra gente invadir os próximos locais aí. Encontrar máscara também. E ficar visitando o trade aqui. A gente tem que fazer muito dinheiro. Então a gente tem que encontrar várias coisas pra gente vender no trade. Fazer muita grana. Porque todo dia aqui do jogo, o trade muda os itens. E aí a gente consegue várias outras armas e itens melhores aqui. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like aí. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal pra não perder nada. Vou voltar pra minha base aqui, ó. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. E aí